Música Opa, beleza, motoveiras, motoveiras da nossa League of Shadows Sejam bem-vindos, galera, ao nosso Minecraft Além dos Campeões Episódio, sei lá, vai sem fumaça aí Beleza, galera? E o seguinte, galera, vocês estão vendo que já tá de noite E eu falei pra vocês que a gente vai atrás de Pokémons Lendários Galera, eu chamei o Vectron, o Vectron respondeu, eu chamei o... ele deve estar namorando O Mestre tá fazendo live agora, não pode vir Então, galera, sobrou o Assassins, né, fazer o quê? O Assassins é a Nanda, fala aí, sapato E aí, galera, tudo bem? E aí, galera, beleza? Ficou um cu agora, né, galera, o áudio dos dois, pera aí, rapidão Aí, galera, resolvemos o problema aqui Enquanto os dois, né, fizeram umas cagadinhas aqui na minha casa, né, tentando me colocar nesse buraco aqui, tá ligado? Mas é isso aí E, galera, olha só, eu queria fazer com a morcegaria inteira, só que o Vector e o... E o, como eu falei pra vocês, o Vector e o Assassins, o Mets, na verdade, não apareceram Eles não puderam, então a metade da morcegaria tá aqui, que é a Nanda Veia E o Assassins, então, se apresenta aí, Assassins Aê, e aí, galera, tudo beleza? Aqui é o Assassins, vamos que vamos, monta Isso aí, e a Nanda Veia, fala aí, Nanda E aí, galera, tudo bem? Vamos lá, hein? Isso aí, e galera, eu tô com um convidado especial aqui, que na verdade tá na call Ele não tá no jogo, tá, porque não tá participando da série Mas a gente tava em call com ele aqui, eu quero mandar um abraço E ele vai mandar um abraço pra vocês também, pro Vemax, fala aí, safado E aí, fio, bom? Cadê ele, velho? Cadê o Vemax? Mas não, falta aqui Aê, Vestado, moço Aê, fica amostado Manda um beijinho pra galera, faz um beijo, vai De qual forma? Sensual Ah, é, nossa Sensualzão É, beleza, galera, com um beijo do Vemax Que a gente vai nessa, quem quiser um beijo do Vemax Coloca no comentário, eu quero beijo do Vemax, hein É, eu não, eu não recomendo, né É, não vou falar mais nada não Valeu, galera Vamos lá, galera, vamos pra retra aí, galera Bom, galera, beleza Depois de vários beijos aí que vocês receberam do Vemax Vamos para a... O lugar aqui, ó Dá o TP aqui, safadões E galera, esse... Essa coordenada, tá Eu passei apenas para a morcegaria Tá, que é os dois aqui Certo, pode mandar mais um aí Pode mandar o outro E então, galera Eu pedi pra eles o máximo de descrição possível Tá, descrição Para as coordenadas Não passar para ninguém, tá Fica só na gente E galera, tá de noite Então cada um, por favor Nanda, Assassin Vamos para um canto aí Entendeu, vamos... Aquele boss é meu Sai fora Sai, sai, sai Não, sai fora, sai fora O boss tem que ser meu Não, não, não É meu, para com isso Ah, eu achei que tem um Slowbro Não, velho Tô falando sério, Assassin Pera aí, velho Não Eu errei ele, moço Tem boss só, hein Aê, boa Aí outra coisa que eu ia falar para vocês, né, galera Se vocês encontraram o lendário Pelo amor de Deus, tá Depois eu ajudo vocês A pegar o lendário de vocês Mas até então Deixa para mim, cacete Galera, olha só Pegamos aqui o TM Raiou Outro boss, nossa boss Cadê, cadê, cadê Cadê? Ih, o meu trico tá evoluindo Mentira Verdade Cadê outro boss, Nanda? Tem outro boss aqui Tá aqui do outro lado Ah, peraí Eu vou tretar, vou tretar Pera aí Vou tretar Cadê, cadê Aê, o Ruhut Vem cá, volta aqui, Ruhut Aí, galera Tanto que é bom jogar com mais pessoas, né No server que No lugar do server que é Nossa, esse Ruhu vai dar trabalho Deixa eu ver Pois é Vai logo Pokébola Vai, o Slowbro é muito chato, cara O Slowbro não quer deixar eu sair daqui Vai, 3, 2, 1, foi Joga Pokébola, monta Aê, boa, acertei Vamos lá, galera Dark contra Dark Ruhu Level 88 94 Me deu Park Ball Não acredito Boa Mentira GS Ball É umas GS Quase foi uma GLS Bom, vamos fazer o seguinte, galera Agora cada um vai pra um canto A Sassel já tá indo pra aí Nanda, vai pro lado aí Onde você tá aí mesmo Ah, mentira Que é aqui que tu tava Eu já tinha essas coordenadas, ô Eu sei, velho Essa coordenada é ridícula Eu não vou falar mais Seu desgraçado Eu treino aqui todo dia, hã? Então, pois é Os lendários gostam mais de mim Vamos lá, deixa eu ver Galera, eu tô com o Feraligator Ó, cadê Tá colado, quer? O lado oposto onde você tá, Nanda Vai reto aí, vai reto Beleza Beleza, eu tô indo aqui aleatório No fundo, tá certo? Eu tô nadando aqui com o meu Kingdra Que é só meu Não pode É o único original aqui, entendeu? Galera, o Assassin ficou de mimimi Quando eu treinei o Kingdra Que vocês pediram E depois ele ficou falando Não, não, não Pode falar pra galera Que ninguém vai mais poder utilizar Kingdra que não Vai, só eu Kingdra é meu Kingdra é meu Na imagem de Gamers Ah, que ok, rapaz Vamos lá, galera Tamo aqui no Deep Ocean Vocês estão no Deep Ocean mesmo, né? Tô, tô Eu só mergulhei aqui E tô dando uma volta Beleza Eu tô aqui no meu labo Tranquilo Galera Que droga Bom, vamos lá Galera, a gente vai ficar aqui Mais ou menos quatro noites Pode ser? Pode ser, pode ser O vídeo vai durar quatro noites E aí a gente vai se espalhar Ou seja, quanto mais espalhado nós estaremos aqui Mais chance de spawnar os lendários Tá? Um pra cada aí, na verdade Um pra cada não, né? Isso aí Nossa, que tanto de pokémons Vocês entenderam essa merda Já tá amarecendo Um pra cada não, né? Porque eu montava um egoísta Ele quer tudo pra ele É, é tudo meu Tudo nesse vídeo Ó, eu vou confiscar, hein? Vou usar Eu vou dar strike Eu vou dizendo Entendeu só Vixe, eu também tô gravando O vídeo também é meu, moço É, sai fora, mano Isso aqui é tudo meu, velho Monta fominha Eu tô igual lupa com ginásios, tá ligado? Nanda, você tá batalhando com ele mesmo? Sim Você vai me dar os itens aí, minha filha O que que é pull heel? Pull heel? O que que é pull heel? Pull heel? Pull heel? Ah, tá Tirar, tirar o slip Para os lados Essas coisas Só deu isso? Aham Eu tenho muito azar Acho é pom Acho é pom Vixe Provado Provado Já ficou de manhã, moço É, já ficou de manhã, galera Então fazer o quê? Vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? Esperar no ITC de novo Like a Batman E vamos esperar Nem sei, mas já voltou Já mais borra por aí É, vambora Vamos, vamos, vamos navegando aí Vambora Bom, galera O sol tá se pondo novamente Nós vamos passar quatro dias aqui, certo? E o assassinato de alguém Tentou arrumar uma machada Na cabeça dele Como vocês tão vendo Entendeu? E ele foi salvo por uma madeira Massa demais Não uma madeira E sim madeira E galera Vamos nessa, velho Vamos lá E cada um vai pra aquele mesmo canto Vamos começar a girar aqui Atrás daqueles lendários, ok? Bom, galera O que acontece? Eu já tô aqui já, velho Já afundei Já afundou? Já tô no meu lápis Já tô no lápis Eu vou mergulhar, calma aí Ok, tá no lápis Eu sou no meu feraligator E o assassinato no Kingreda dele Só pra falar que ele Que tem um Kingreda na série É o único Vou pegar um Shine Um Horse Shine Só pra calar sua boca Quem? Quem, Shine? É o Horse Ah, tá Horse Nossa Ih, é feio É um, é rosa Ah, filho Mas você gosta? É igual o meu Whip no rosa? É o Whip no... Não, depois você vai mostrar Se é o Whip no boy Baitolão, mano Whip no Baitolão Nossa, falando nisso Qual é a fixação da Nintendo Com rosa, cara? Todos os Pokémons Quase todos os Pokémons Shines Que eu vi aqui Que sonhoso Não, pois é E a Nintendo gosta Nessa parada de fofinho Então a primeira coisa Que... São duas coisas características Pra ser fofo Primeiro, tem que ser redondo E terceiro, na verdade São três coisas Primeiro, redondo Segundo, pequeno E terceiro, tem que ter Uma cor afeminada Entendeu? E aí... Pois é E assim vai Entendeu? Essa é a hora da Nintendo Uhum Ó, ó, ó O quê? Pareceu aí? O quê? Não Não? Não Não Aqui também não Então tá perto de você Aqui também não Filho da... Vou ficar aqui, galera Vamos ficar navegando Até aparecer alguma coisa E... Ai, meu Deus Vambora Nem sei mais onde eu tô Essa badaga Vai lá Eu segui linha reta Depois voltei pra dar uma volta Aqui na ilha Aí eu vou seguir linha reta de novo Também Tô andando em círculo aqui, galera Tô andando em círculo Eu achei um monte de horse aqui Quando eu fui pra capturar Foi mó dificuldade Ah, pô Lá no... Eu te falei que lá no ginásio da Mist Tem um monte Ah, eu fui lá Não achei muito não Eu achei... Ah, mas tem que merculhar Piscar não adianta Não, eu achei de baixo O do negócio Qual? Pokémon? Horse É aquele cavalo marinho Ah, eu tava tentando pegar ele também Uma vez Não Ninguém pode ter o Kingdra aqui, velho Kingdra não Sidra tudo bem Que é o anterior Esse é assassino Esse é tenso, mano Cara, eu nunca fui de encontrar Tanto Tinchou, velho Agora tô entrando Tinchou Lantern Tá uma lindeza aqui Vixe Galera, qual que é os problemas lendários, velho? Por que que eles não aparecem? Essas bosta Ah Ó, eu vou voltar pra aquela área Que eu já fui muito longe, cara Aqui não vai aparecer Pois é, né Eu vou lá pro do Moltres lá A gente tem que ficar rodeando aquela área, Monta Não adianta ir muito longe também, não É, concordo Bom, já voltei aqui então E vou começar a dar um rodopio aqui Bora lá Bora lá Galera, olha só Quando o Kyogre apareceu Ele apareceu bem aqui, ó Bem aqui, cara Ah, se fosse 10 anos atrás Eu teria visto aquele Kyogre, galera O problema é que eu tenho 28 anos Minhas vistas estão cansadas Ok Desculpa aí, velho Desculpinha Vem Vem Opa, eu não posso falar que eu tô velho Porque já temos velho entre nós Vamos respeitar Se você tem 28 anos, você é mais velho que eu Dá licença Mentira que você tem 33 Oh, que delicadeza Não pode falar a idade das mulheres, né Não pode Das damas E das senhoras Ai, meu Deus Ai, morri em dia agora Vai, bora Tem um tubarãozinho maroto aqui Vixe Vamos lá, até agora nada Até agora não, filho Nossa, tem uma crow mergulhando aqui Acho que não vai aparecer agora não, hein Mulher de pouca fé Que tanto de bicho eu vou lutar com todo mundo Ah, vamos ficar fazendo isso aí, ó Isso aí ajuda Uma boa ficar batalhando, não É, ficar limpando o spawn, entendeu Vamos lá Vamos lá Eu quero esse tubarão pra mim, mano Eu quero o tubarão pra mim, mano Eu quero esse tubarão pra mim, mano Não quero mais, não Ah, uma Kindra Não quero mais, não Ah, uma Kindra Kindra Onde vocês estão mexendo aqui fora, velho É pra vocês ficarem dentro O que aconteceu? Ah, tá aqui a pokebola Ah, outra coisa que Galera Uma outra coisa Que pode ajudar bastante É isso aqui, ó É parar de ficar jogando charizard na água Vai ajudar bastante também É Aqui, ó Vem cá onde eu tô aqui, ó Vem cá, assassins O quê? Ah, entrei em batalha Aff Olha aqui, ó Pega um pokémon voador Tá? Sobe nele Vai pra 500 de altura Certo? Ó, galera Tô em 200 E aí tu volta o seu pokémon Isso Entendeu? Aí quando a gente desce, galera Vai dar Vai Vai Novo respawn pra todo mundo Ó, já tô em 600 Onde vocês estão aí? Que altura vocês estão? Eu tô no 64 Nossa, velho Sobi logo Eu nem subi ainda E você, Ana? Onde você tá aí? 300 Então, ó Um de cada vez Eu vou primeiro Já subiu, assassins? Eu tô no 100 Tô paradinho aqui Chega Não, paradinho não Vai subindo Vai até o 500 Subir? É, e vai se mantendo no 500 Tá, então agora Primeiro eu desço Vamos lá 3, 2, 1 Desci Uh, maluco Tô vendo o sol Que delícia, mano Tô no céu Tô vendo a lua Ó vocês aqui Desci Ai Vixe, cadê? Eu não consegui te ver Nossa, eu vi alguém Não sei quem Eu tô no 300 Peraí, peraí Acho que O próximo vai ser a Nanda Deixa eu descer aqui Quer dizer Ai, fio Alguém me deu Treto Achei um boss Maravilha Apareceu um boss aqui Filho da mãe Ai Nanda Oi, eu tô no 400 Pode descer Podem descer Eita, tô vendo a Nanda Também Pode descer Vocês aí Pô, cadê o boss, véi? Sumiu E essa voz E essa voz da Nanda Bugada Aqui, aqui, filho Vem cá, boss Vamos lá, 500 Ah, tô caindo Vou cair na água Ai, 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 ai Cai na água Nossa É, foda E aí, surgiu alguma coisa aqui? Apareceu alguns pokémons novos, mas Mais nada É Vamos subir de novo Vamos cair nós três ao mesmo tempo, então Dessa vez Vixe, vamos Vamos lá, vamos subir nós três Peraí Vai, sobe nos pokémons aí Vambora Cadê, cadê a Nanda, véi? Dragonite Vá lá, subiu Ui Vixe, vamo lá, vamo lá, vamo lá Sobe, sobe Nossa Nossa, por que que ele sobe mais rápido que eu? Vai que tá amanhecendo Bora, subiu Bora, bora, bora Tô subindo Aí, ó, a Nanda tá aqui Eu não tô vendo você não, Assas Eu tô no 200 Tô no 300 agora Então, peraí, vai 300, a gente tá no 600 A gente tá no 600 já Vem, Assas, Nanda Tô subindo É que eu soltei pra descer Porque eu tinha começado antes Vai, ó, no 3 Vai, cadê o C? Ó, 400 Do 3, aperta R e cai, tá? Isso Vixe Vamo lá, 500 Bate 500 Ah, a gente tá no 700 Vem logo, Fiana Vixe, sobe Eu não tô vendo mais o mapa lá embaixo Vai logo, 700 Vamo lá, 600 Como é que você fica parada, Nanda Eu, eu, eu paro Solta e aperta, solta e aperta Ah, tá Tá na manhã Cadê a Sassi, Nisso? Tá amanhecendo pela manhã Tá demorando pra subir agora, pô Ah, foi, vai R Todo mundo aperta R, vai, R Vai, foi, desceu Fechou Ah, Nanda não apertou, véi Ah, Nanda ficou lá em cima Ah, não, ela tá descendo também Ai, 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 mergulhou Ai, cabum Nossa A voz da Nanda tá engraçada pra caralho Não, não é Hashtag Nanda Robocop Nossa E é, apareceu pelo menos um boss aqui Não, né Não, nada Apareceu um Friday Gator Que eu vou derrotar aqui Derrota ele aí Ah, Nanda já tá batalhando Apareceu um Caterpie aqui Galera, não apareceu nada de bom pra nós Então fazer o quê? Já amanheceu Vamos esperar ficar de noite de novo, beleza? Beleza Hashtag Bando de Azarado Ah, Bando de Noob, véi Não consegue capturar um Kyogre Vocês são muito ruim Ah, galera, e outra coisa Se eu capturar foi você A gente nem viu É verdade Bom, galera, olha só Até agora de boss Pelo menos que os safados me passaram aqui Ó, o Assassin passou uma Absorb Bulb, ok? E um O boss que eu acabei de batalhar Me deu um Thunderbolt Não, esse foi eu que te dei Ah não, então desculpa Foi a Nanda Ah, não te passei nada não Deixa eu passar agora Ok Vem cá É porque é o seguinte, galera Toda vez que a gente luta A gente faz um vídeo Tá, esse vídeo aqui é meu Então, tudo que eles conseguirem Eles passam pra gente Depois, conforme foi o vídeo Entendeu? Aí, conforme Oxe, porcaria Aí Aí depois, galera O que a gente vai fazer? Aí, por exemplo Se o Assassin for gravar um vídeo Aí Todos os itens são deles E assim Dele, na verdade E assim vai Ó, eu tô com o Helm aqui Uma Orb E um E tem um Poxão aqui no chão Te esperando Recuperador total GS Ball E um Poxão Me esperando Muito obrigado Aí, foi bater no Assassin Batei na Nanda Eita Ah, ela tá agindo Fiquei bonito Ó Nanda, duvida que você me bate aqui Vem cá Ah Vixe Ah Do mal Sai fora Sai fora Ah, acertou Bom, galera Vamo por outro lugar aqui Que a gente Pro terreno lá do 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 Moltres Porque lá pode ser Que apareça Algum bichinho pra nós Então, boa lá Isso aí Inclusive Eu acho que eu vou Passar lá em casa Pra pegar os ovos Que eu tenho de Infernape E de Dragonite Que aí no meio do caminho Infernape e Tintyar, né? Tintyar, né? Que você tem, na verdade É, Tintyar e Dratini Ok Tem dois Metagross boladão aqui Se bolando juntos Olá Vixe Ui O que que você fala lá, ô Nanda Robótica? Nem sei Nem sei Vamo lá, galera Se a gente encontrar algum boss Algum lendário Uma véia A gente grita Bora lá Olha Olha, quem quiser aí Tem mais um ovo aqui Pra pegar Ovo de que? De cada um Do Tintyar e do Dratini Tá, deixa eu ver Deixa eu ver De qual que é desse negócio Deixa eu ver esse negócio aí Sass Ixi Cadê você? Vem cá Aí tipo assim Ele fica dando spawn toda vida Até você mandar parar? Não Tem que esperar Tem que ter um terreno certo Dependendo do tipo do Pokémon Não, assim Cuidado com o fogo Tô aqui, moço Tô que bom Tá certo Aí tipo Eu tô com dois ovos agora Só eu posso clicar aqui Pra pegar outro Tá ligado? Aí tá aparecendo outro aqui Pra eu pegar É só colocar Ele pede pra colocar Os Pokémons do PC Que tu tem Pra passar pra cá, né? Eita Olha os enfermeiros Se acasalando, gente É, filho Caralho Não, mano Assas tá pegando o fogo Assas Ai, mano O que que eu fiz? Ah, tá Tem uma cachoeira aqui Qualquer coisa, tá? Beleza Cara, olha isso, velho Ó os infermeiros Safados Se acasalando Vem ver, Nanda, velho Vixe Ó, os Dragonite Os Dragonite São mais de boa Agora, olha só, velho Os Dragonite São mais tímidos É, mano Infermeiro Pra ser acasalado, cara Toca uma musiquinha aí Pro favor Você não tem acesso A esse comando Como assim? Já é, velho Como assim, moço? Perdeu o comando Bora Partiu Aí, galera Beleza Tá de noite E o Asaka Achar um bozinho, né, velho Achou um bozinho Isso aí, moço Ah, tá calepado no bozinho Então bora lá Segurei pra tudo Não se acostuma, não Ô, velho Meu vídeo Só o boz Tá dentro do meu vídeo Você vai segurar outras coisas Depois do vídeo Relaxa Vixe, voa nada, moço Vamos ver, galera O que que ele me passou aqui? Magoberry Não faço o que seja Não faço ideia que seja Pedra de fogo Full incense E uma orb Ok Que tá tudo no chão Ele falou Ela ia falar nisso Vou pegar aqui Pra que serve? Você sabe? Pra que serve essa Magoberry Ó, a Fireball A Firestone serve pra Ah, 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 não vem com essa não. Ok, galera, vamos pra ela. É o Stone, é lógico, né? Pra, né, né? Galera, vamos voltar, pois é, né, né, né? Alguns pokémons. Vamos voltar pra pescaria lá, dá TP aí. Ou então vocês voltam. E o outro que você falou? Que outro? Bem melhor que a ro... Opa. Nossa, olha a Nanda, velho. A Nanda tá fechando o vídeo dela ali, velho. Olha a Nanda dando os likes no vídeo dela. Eu dá pra dislike, hein? Mandei o TP, mano. Tu também faz isso, moço. Eu sei, velho. Vamos lá, galera. Quem não faz isso? Dá dislike no próximo... No próprio vídeo, quem nunca fez. Eu tô colocando... Eu tô colocando os negocinho aqui pro final pra... Em anotações. Eu dei tem paint tool, mano. Tu aceita aí? Aceitei. Cadê você, Nanda? Tu tá com o chapéu de aniversário, cara. Você tá com o Windows 667 na cabeça aí. Paint tool 667. Deixa eu ver. Ih, é véi, hein? É véi. É véi. São dois véi hoje jogando aqui, galera. Cê é louco. Não dá véi. Beleza. Bom, cês tão vendo que tá bugado aqui, ó. Não tá tendo nenhum Pokémon direito, né? É, tomara que... Ah, agora tá caindo aqui um Izubat. Vamo lá, vamo subir de novo? Vamo, vamo, vamo. Calma aí. Vamo. Calma aí que meu Pokémon é mais lento, moço. Pegar meu Pokémon mais lindo do mundo. Aí, vamo. Eita, outro Tadizab. A gente tem que subir junto. O meu é mais lento do que o de vocês. Ah, mas a gente vai esperando você. Não tem problema. O importante é a gente não... Aí, beleza, vai. Esse bicho gordo seu. Ó, galera, cês tão pedindo muito esse Pokémon, né? Pra mim, galera. É, esse que o Assassin's tem. Se eu fizer esse Pokémon, o Assassin's vai ficar chorando no Skype pra mim. Vem, vem. É meu. Ah, não. Só vendo? Hashtag assassins guloso. Vamo embora. Nossa, mas ele é tão lento assim mesmo, hein? Ele é bem lento assim. Quem chega primeiro? Ah, vamo ver, então. Vamo subindo. Olô, me esperem. Valeu. O seu bicho. Meu Charizard, oh, no. Ah, não. Vamo pegar um Dragonite depois, então. Ó, já tô... Não, não. Vamo fazer o seguinte. Pega o seu. Pega um lendário seu que eu pego o meu também. Entendeu? Aí, fechou. Ah, beleza. Vamo descer aqui. Cadê? Cadê? Cadê o Assassin's? Calma aí. Eu tô indo pro 400. Puta que pariu. Não, galera. Vamo nessa. Ó, vamo descer logo de uma vez. Vai, Nanda. Vai. Cai. Uhul. Deixa eu montar uma caixa. Vou descer também. Ah, pode ir, velho. Vai te alcançar, mano. Acho que a Nanda vai morrer, galera. Vai não. Cheguei primeiro. Deixa eu ver. E... Boom. Show. Vixe. A nota caiu ainda na terra. Morreu? Não, né? Só um bloquinho de água. E eu não morro? Ó, já spawnou outros pokémons aqui. Tem um Blastoise, Feraligator. Tem um Feraligator meio escuro aqui. É o que que é ele? Deixa eu ver. É só bugado mesmo? Qualquer dessa treta aqui. Ah, é só bugado. Ele não é nada não. É. Então, vamo fazer o seguinte. Vamo cada um pros seus computadores lá. Vamo pegar um lendário. Beleza, mano. Eu já tô com os meus aqui. Tá. Peraí, peraí. Vocês querem computador? Peraí, peraí. Aqui, ó. Não, já tô já aqui. Peguei. Pronto. Já voltei, Nanda. Relaxe. Relaxe. Aqui, ó. Ô, Assassin. Aqui, ó. Beleza. Ó, só a Nanda aqui, velho. Colocou aqui. Que da hora. Bom, vamo de novo então? Vamo subir? Ué, cadê meus lendários? Ah, tá aqui. Que susto. Ó, o Gil, ó, Gil. Ô, louco. Vê se não tem boss por aqui. Um Shine. Um Slowbro Shine. Me atacaram. Pronto. Pode ir? Os Slowbro me amam, hein. Vamo lá, ó. Soltei. Zapdos, Articuno e Moutris. Partiu, filho. Ó, não tô subindo nele, moço. Aí, agora eu tava com dificuldade também. Vamo lá, vamo aí. Vai subir nele, negado. Cadê vocês? Ah, vocês já tão em cima, ô? Tão olhando pra baixo. Vamo lá. Sobe, caramba. Ele não quer subir. Bora? Subindo. Aí, agora ele quer subir, ô. Galera, eu acho que o Assassin tá meio gordo, tá ligado? É, eu tô pesado, galera. Ok. Assassin nisso. Sobe, moço. Ele tá subindo muito devagar, cara. Eu não tô entendendo isso. Tá bom. É, eu sei que tá gordo, mano. Vai emagrecer. É o jeito. Vou pra academia. Acho que aqui tá bom, né, Nanda? Tá bom. Tá bom. 600. Nossa, cara. O Articuno, vamo, cara? É, o Articuno tá com frio, tá ligado? Ele tá gelado. Aí, ele quase não tá se mexendo. Vamo ver, galera. Vamo ver. Galera, quem quer que a gente faça uma batalha no final do vídeo? Vem, levanta a mãozinha no comentário. Aí, a Nanda vai com o Zap, eu vou com o Moutris e o Assassin vai com o Articuno. E eu acredito que... Vocês já chegaram a treinar os seus? Não, o meu tá puro ainda. Então, eu acho que eu vou tá na vantagem. Aff. Acho que você vai tá na vantagem. A gente já treina em nenhum nível, só. O meu tá 71. Ó, o seu Articuno, véi. Contra o Mout... Ô, meu celular tá tocando, mano. É, tá da graça. Esperou o Assassin. Ô, Assassin, cadê o C, mano? Eu tô no 270. Esse aqui tá mais lento que o outro. Nossa senhora. Ô, louco. Vou lá, Nanda, vem cá, vem cá. Você tá bugado, hein? É, eu acho que sim. Cadê a Nanda? Cadê a Nanda? Eu tô vendo as partes de baixo. Nanda, ó, no 3, hein? No 3, beleza? Tá. Ó, 1, 2, 3. 3. Uuuuh, meu Deus, meu Deus, meu Deus, caí. Tô batendo na cabeça dela. Cara, cadê? Aquele aqui, ó. Vocês vão caí em cima de mim. Ó, falou, caí. Ficou naquela arara azul ali. É, agora. É. Amigos. Ó, galera. Ó, tem um bom mate. Bati o 500, vai. Ah, agora que você caiu, hein? Vamos ver. E aí, galera. Vamos ver se você ajudou alguma coisa. Cadê o Assassin caindo? Cai. Caiu? Olha pra baixo, moço. Ai, não vi, não. Olha pra cá, cara. Ah, droga, tu correu. Vamos lá, galera. Pô, velho. Galera, realmente, tá? Prova-mei- Pega os aquários de vocês de novo aí. Os aquários. Tá? Infelizmente. Pô, sabia que se vocês voarem e estiver lá no alto, também aparece muito mais fácil. Ah, é verdade. Hum. Lá longeão já spawnou pra mim umas épocas. Isso é verdade. Pode ser que spawne mesmo. Verdade. Se não spawnou enquanto a gente estava lá em cima, é porque não vai spawnar. E já tá nascendo sol. Não, não. Solzinho, apareça. Não apareça, solzinho. Não apareça. Não, 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 não. Ainda não. Eu tô vendo ele aqui. Por que tu não capturou aquele Silcone, hein? Ah, não. Silcone eu nem tô com consciência pesada, não, galera. Eu não curto o Silcone. Ah, mas eu curto, moço. O que eu queria mesmo, mesmo. Dá pros outros. Dá pros outros. Eu sou o cara que dá pros outros. Você é doida? O louco, fica pedindo tratinho pros outros, mas quando é pra dar, não queremos. Ah, mano, eu pedi desde quando? O cara é covarde, mano. É, galera. Já era. Putz, esgrila. Que retardado. É, galera. Eu acho que já era. E até o... Nossa. Minha, minha programação. Galera, última noite, tá? Prometo. Última noite. Só mais uma. Vamos lá. Vamos lá. É a próxima noite aqui, mano. Vai, galera. Sol se pondo novamente. Nossa última noite, mano. E dessa vez, galera, a gente já tentou de tudo, a gente já mexeu com os pokémons aquáticos, né? A gente foi pra bem longe, depois tentamos a parada de poder, né, cair lá do negócio. Vamos tentar mais uma vez os aquáticos aqui, galera? Vamos. Tá, cada um pega um aquático e vaza. É, debaixo da água aí. Se afastar um pouquinho. Ah, sim. E, galera, olha o seguinte. Pesquisem no Google, por favor, formas de a gente encontrar lendários, tá? Eu sei que nessa pesquisa vocês vão encontrar mais sobre o Moltres, Zapdos e o Articuno. Obviamente, nós já sabemos como isso faz, tá? Isso é através dos templos. Agora os outros é spawnando. Mas pode ser que a gente, né, descubra uma forma interessante de encontrar. Uma forma mais fácil. Isso. É porque eu sei, né, galera, que vocês, tipo, vocês gostam de ajudar a gente, vocês têm muito mais tempo livre, entendeu? Então não ajuda nós aí, seus sapatos. Não precisando. Enquanto isso, eu vou nadando aqui, velho. Droga. Isso aí, moço. Tchau, vida. Tchau. Tchau, vida. Bicho. Tô viajando. Peguei aqui a minha mochulinha. Acabei de encontrar um Zubat aquático aqui. Debaixo d'água, é. Eu achei um... Tadinha, tá morrendo. Um Metapod, que eu achei. Tadinha, tá... Metapod. Tadinha, Zubat. Vai morrer mesmo. Tá tomando dano, tadinha. Bora, vamos continuar aqui. O que eu mais vejo aqui é Blastoise. Quando aparece... Que bosta, mano. Bom, mas olha pelo lado bom. Apareceu naquela noite. É, exatamente, beleza? Então, galera, é. Eu não vou nem tentar mais nada não, beleza? Galera, vou finalizar o vídeo por aqui, certo? Muito obrigado, galera. Vocês que torceram por nós. E eu acho que rola só mais uma batalhada do Pokémon aqui. Pode ser? Vocês querem? Pode ser, pode ser. Ah, não, mas aí tem que tirar os Pokémons. Tem que ser só o Lendrário, hein? Tá certo. X1? X1 é de Lendário só. Só os passarinhos aí. Vamos nessa, então, ué. Vamos embora. Vamos lá pro spawn, então? Vamos. Então, beleza. Vamos lá, vamos pro spawn. A gente vai tomar a surra do Assassins. Então, o que acontece? Eu vou deixar as moças em primeiro, entendeu? Aí, quem dos dois ganhar, eu vou contra. Ô, louco, moço. Vai dar a surra. É eu e quem? É, você é o Assassin, velho. Sou eu. Sou eu e quem? Você é o Assassin, velho. Tá bêbado. Não, porque tá... Teve gente que me corrigiu em português. É eu. Sou eu. Sou eu. Foi eu não, velho. Foi eu que sou... Não foi eu, hein. Não fui eu. Não, foi minha mãe. Ah, tá. Essas mães, mano. Você tem mãe? Você é velha. Oscar. Caralho. Velho, eu nunca esqueço um dia, o amigo meu que tava casando. Aí, tinha outro amigo nosso, tá lá. É, o meu tinteiro, nós seu, moço. Desculpa a história. Fala. Tá, que bom. Apresenta ele pro gol, o Simba lá. Aí, galera, o que aconteceu? Ó, imagina, três amigos. Um sou eu, o outro é um cara bem velho, mas que mora com a mãe. E o outro é o que tá casando. E aí, eu e esse cara velho que mora com a mãe, estava indo embora do casamento do cara que casou. E aí, a gente pegou, né, uns pedacinhos de bolo, uns cupcakes lá da hora pra levar. E aí, a mãe do cara que tava casando, do nada, virou pro Marquim, que o Marquim é um cara velho que mora com a mãe. Virou e falou assim. Ó, Marquim, leva pra sua mãe. Ó, Marquim, você tem mãe? Foi tão ruim demais, né? Olha que eu conheço o Marquim. Ah, então. Nada conhece o Marquim, foi muito engraçado. Mas, enfim, nada, sai daí. Vambora. Vamos batalhar logo, cadê o seu assassino? Não, mas eu tô procurando o Kaiogre, porque o Carioca nunca desiste. Ah, vai dar um TP aqui, que eu preciso finalizar o vídeo, caçamba. Beleza, tô indo pro spawn, calma aí. Vem logo. Dá TP aqui. Ah, dá TP na gente. Ah, não, você vai precisar tirar o... Eu tenho que tirar os pokémons do PC. Eu tenho um PC aqui. Tem um PC aqui? Ficou por isso. Ah, é verdade. Eu tenho um PC aqui. Então vem logo, vem, 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 cara, por favor. Pra gente finalizar. Ah, é... já tirei, pronto. Pronto, vem. Dá um TPzão. Show. TP bonito, mano. Dos mais bonitos. Vixe, dos mais bonitos, tá aí. Aí, boa, dos mais bonitos. Pronto, vai lá. Ah, tu tá andando ao meu lado daqui, do espalpa. Vamo lá, vamo ver. Vamo ver, galera. Vamo lá. Batalha de lendários, moço, vamo lá. Eita. Eita, porra. Nossa, olha o nariz de porco do Assassin's. Ele tá com o nariz de porco. Eu tô com o nariz de como assim. Ai, ai. Começou a batalha? Começou, começou. É, fala o que cada um vai fazer aí. Vamo lá, moço. Eu usei o... Thundershock. Vixe, tu tem Thundershock, caramba. Vou usar o Blizzard. Fiquem isso aqui. Eu não sei esses poderes aqui. Qual que é o melhor que aconteceu? Vai, moços. Vambora aí. Eu errei o Blizzard, moço. Como assim? Eu me protezi. Dá licença. Ih, agora já era. Acabou. Agora já era, Blizzard. Poxa. Nossa, acabou já? Acabou. Um ataque, moço. Que detonou. Ô, véia. Você tinha que ter ganhado essa porcaria aqui, velho. HK, um hit kill, moço. Ah, eu vou tomar hit kill. Eu tô com o Moltres, porra. Tu tá com o HP todo recuperado dele? Ah, eu tô, né? Mas, porra, o seu é Ice. O meu é Moltres. Eu tô com fraqueza, né? O seu é fogo, porra. Não. Como não? Fogo no gelo, moço? É verdade. Fogo no gelo. Fogo verde. Caramba, moço. Que isso, moço. Foi mal, velho. Tô achando que o artigo não é aquático, mano. É nóis. Vambora, velho. Vamos lá. Deixa eu ver, então. Aquático é o Silcone. Cadê você? Tá, peraí, peraí. Tem sua blu querendo batalhar comigo ou sai? Ah. Nanda, aceita aí. Perê. Bora aí, velho. Vamos, velho. Aí imagina, aparece um lendário spawnou no spawn. Nossa. Tipo, aparece o Celebita, entendeu? Então, cara, vamos começar aqui. Vamos pro último disfarçar a rata que eu dei agora, né? Que eu cometi. Vai lá, tacou, vai. Vamos lá, foi. Tocou. Bora lá. Aê. Uhul. Começou, mano. É fogo. É tudo. Vamos mandar um enche de palo, moço. Ai, cara. Vamos lá, um flame charge. Anciente, eu tenho também. Oh, shit. Vamos mandar outro. Ah, cê é louco, mano. Mentira. Que isso, mano. Ah, cê falou que cê treinou o seu pokémon, né, viado? O teu tá... Que isso? O meu tava no 71, o seu também. Ah, um level de diferença. Ele spawna com... Nossa, dá vontade de... Às vezes, enfiar esse bloco inteiro. Agora eu e o monta. Galera, já vou agilizar aqui, ó. Vou usar isso aqui, já. Bora. Ó. Uhul. Vai tomar, mano. Usou a shit power, irmão. Nossa, tá bem fraco isso aqui, hein, véi. Meu Deus. Meu Deus. Um cento power. Um cento power. Um cento power. Tira, o monta. Que isso, monta. Vamos levantar o chute. É, você... Cara, esse monta de meu aqui é até testável, mano. É louco. Ele tem quanto de HP? Ele tem... 260, eu acho. Nossa, ele é... Ah, não. Ele tem HP a peça. Não, 230, 230. Ah, tá. É igual o meu, então. O meu tá no set 2, tem 230. 215, né? 215? Putz, meu monta é ruim, então, hein, véi. Ixi. Eu comi... Ó, ele tem um ataque... É... Solar Beam. Puta que pariu. Ele tem o Flame Charge, que eu tentei. Air Slash e Roast. O Flame Charge tira muito pouco. Tira, tira, tira. Eu tenho que colocar uns TM nele aqui, porque eu nasci aqui. Pô, fica uma rodada sem atacar, mas pelo menos dá um ataque aí. Mas foi o que ele tentou, mas ele tirou quase nada da Nanda. É porque eu me protegi. Você falou assim, eu vou usar um golpe só que eu vou me proteger. Não, pois é, mas o último ataque eu consegui ainda causar, se não me engano. Ai, deu. Mas não deu nada. Quer ver, Asar? Vai de novo, última vez. Calma aí, deixa eu... Vou subir aqui, então. Quer ver? Ó o tanto que é ruimzinha essa treta. Vamos lá, galera. A última lata pra gente finalizar, hein, que esse vídeo ficou grande, mas ficou um especialzinho maroto. Vamos lá, moço. Vamos lá. Ó. Olha só, cara. Nossa, o Flame Bad Charging é muito pouco. Ascent Power. Ascent Power já come tudo, já. Ó lá, já vai mais que a metade do negócio. Ih, mas tu carregou agora o Solar Beam. Vai tirar nada, senhor. Se tu atacar primeiro... Ah, não tirou nada. Tá vendo o que eu tô falando? Ih, eu errei. Puts, ainda bem. Nossa. Como é que tu recuperou vida? Ah, acabou o Ascent Power. Mentira. Uhul! Isso aí, mano. Eu tô errando tudo. Como assim? Eu tô paralisado? Parece, hein. Uhul! Tá errando de novo. Bora. Ai, eu usei Solar. Que droga. Ai, tô congelado. Pô, mas tu foi congelado, mas não deu dano em você. Maravilha. Assim que é bom. Como assim, mano? Ó, tá bugado isso aí, hein? Tá bugado isso aí, não vale. A série é minha, mano. Eu bugo quantas vezes eu quiser. Mestre seus bugs, parça. Hashtag monta hack. Eita, o Articune tá só aproximando aqui. Aqui, cara. Acabou. Acabou meus ataques. Tem o Gust agora. Caramba, eu tô congelado, velho. O meu bicho não mexe. Não, alguém me explica. Eu tô acertando todos os golpes. Monta bom não levou dano ainda. Ele recuperou vida ainda. Cara, eu tô tomando realmente todos os danos. E eu tô congelado, cara. Deve ser por isso que eu não tô tomando. Nossa, velho. Bugou, velho. Bugou. Bugou muito feio. Bom, galera. Então é aqui nesse book que a gente vai finalizar o vídeo por aqui, tá beleza? Muito obrigado a vocês que... Eu tô com a gente vai finalizar o vídeo por aqui. E aí, galera. Se despeça o nada da galera aí, ô NandaVé. Valeu, galera. E hashtag NandaBug. Ô, Nanda não. O que é que é? NandaVé tá bugada, mano. NandaVé é bugada. É isso aí. Valeu, galera. Forte abraço. E fica na paz. Aí. Tenta me matar de novo aqui. Você é melhor de novo, vamos ver. Olha, tem um orfinho. Relaxou. Vingança. Tem um orfinho. I'm back now. Valeu, galera. Forte abraço e fuê. Ah, galera. Não se esqueçam. Deixa aquele comentário maroto, tá? Porque eu não contei nada. Não contei nada. Então vai lá nos vídeos deles. Comentar o que que aconteceu. Beleza? Nesse vídeo que eles não entenderam. Valeu, galera. Forte abraço e fuê. Hashtag motorhack. Hehe.